Então a tendência é que ambos cheguem em algum momento ao Lyon. Mas agora, fico imaginando, se é assim, a roda vai girar assim, quando eles forem para o Lyon, outros podem chegar para o Botafogo no mesmo nível e continuar mantendo o time com essa qualidade técnica excepcional, porque esses dois em campo, nossa! Quer ver o resto desse trecho da ESPN falando do fogão? Fiquei na final do vídeo. A diretoria está confiante de que conseguirá trazer zagueiro ainda antes de jogo contra o Palmeiras para a Libertadores. Isso e muito mais depois da vinheta. Se você ficou até aqui, por favor, antes de começar o react, curta o vídeo, comente aqui embaixo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber avisos sempre que tiver vídeo novo aqui no Notícia do Fogão e mande um link para amigos que não conhecem o canal. Vamos ao vídeo. E agora vamos reagir ao que a ESPN falou do confronto de Botafogo e Atlético-Guaniense amanhã às 20 horas. 360 com mais um reforço chegando. E já falou? Então vamos lá. Muito feliz de estar no Botafogo, né? Estar chegando para vestir essa camisa gigante do futebol brasileiro e mundial, né? Logo quando surgiu essa oportunidade desse projeto que o Botafogo me apresentou, de estar voltando ao futebol brasileiro, eu pensei duas vezes, fiquei muito feliz, fiquei contente, né? E por mais que foi uma negociação difícil com a própria Odinese, durou mais de duas semanas, estava em pré-temporada também, estava torcendo para que tudo desse certo, né? Quando eu recebi o convite do Botafogo eu fiquei muito feliz pelo nível do projeto do Botafogo, pela maneira como o Botafogo está pensando, que é um clube ambicioso, mas que também tem como premissa a sua organização, a contratação de profissionais extremamente competentes, não só dentro do campo, como a gente está vendo com o Matheus, mas fora. Estou vendo um clube que quer buscar construir uma mentalidade vitoriosa e uma cultura muito forte, né? Temos uma tela com as contratações do Botafogo, fogão de tanta gente. Maiores negociações de acordo com o Transfer Market. Tiago Almada, que joga hoje inclusive, hein? Hoje tem Argentina e França. O seu dono do Botafogo está torcendo para a França hoje. Para a Argentina, sai logo para o Albarça. Liberar logo. Custou 19,5 milhões de euros. Luiz Henrique, que está jogando muita bola, custou 16 milhões de euros. Matheus Martins, que acaba de chegar e ser apresentado, 10 milhões. Patrick de Paula, segundo. Foi a primeira ganha. Aí já lá no começo. Botafogo pagou 6 milhões de euros no Patrick de Paula. É bom jogador, tem, mas... Não sei se o pacote vale tudo isso, não. Não está jogando. Gregory, também teve cirurgia no joelho. Estou afastado, hein? Gregory, 2,5 milhões de euros. Savarino está jogando bola. 2,4. Foi o mais barato. Quase 2,5 milhões de euros. Custo-benefício do Savarino em relação ao Patrick de Paula, hein? Bom. É, mas assim, você olha essas contratações e olha, especialmente as duas primeiras ali, elas fazem parte do projeto do Eagle. Eagle é o grupo de clubes do John Textor. Tanto o Almada quanto o Luiz Henrique são jogadores que vêm para fazer um estágio no Botafogo. Isso é bom para o Botafogo, porque ele não teria condições de fazer um investimento para ter esses jogadores. Nem que seja por um tempo limitado, como o que deve... Nem ele e nem ninguém, tá? Antes que desmirar. O Botafogo não teria condições de fazer esse investimento. Nenhum time brasileiro tem condições de fazer esse investimento. Nenhum. Tanto é que o Almada passou batido daqui do Brasil. Nem pingou aqui. Já foi da Argentina direto para o Major League Soccer, porque ela pagava muito dinheiro. Mas já com o mercado na Europa, já. Veio o Botafogo já com o mercado na Europa, já. Luiz Henrique saiu da Europa para vir para cá. Ele não era, tipo, encostado lá como estava o Gabigol, o Cebolinha, o Gerson, o Pedro. Não. Ele estava titular do Betis. Bagunçando o Zaga do Barcelona. Veio para cá. Então, nenhum time brasileiro tinha condições de fazer esse investimento. O Botafogo tem. Ah, mas é a holding. O Botafogo tem. Agora tem. Pelos motivos que sejam, tem. Deve acontecer com os dois. E aí, muita gente brinca, zoa, até torcedor do Botafogo com isso. Mas aí eu te pergunto. Qual clube não gostaria de ter o Almada até o final do ano, por exemplo? Ah, então. Hã? Não está bom, professor? Não se está. Diga lá, Eugênio. É, mas isso faz parte da situação do Botafogo ter a ligação com o John Textor, clubes na Europa. Então, a tendência é que ambos cheguem em algum momento ao Lyon. Bom, mas agora, fico imaginando, se é assim, a roda vai girar assim, quando eles forem para o Lyon, outros podem chegar para o Botafogo no mesmo nível e continuar mantendo o time com essa qualidade técnica excepcional. Porque esses dois em campo, nossa, o Botafogo tende a ter um segundo semestre aí maravilhoso. Eu já comentei aqui essa semana, quando o Almada, o último gol que ele fez lá, um amigo colocou na internet... Na Olimpíada? É, na Olimpíada, colocou na internet a narração em francês. E aí o narrador francês dizendo, futuro jogador do Lyon! Quer dizer, ele já é visto, olha o Almada, como futuro jogador do Lyon, mas antes ele tem esse período no Botafogo. E eu acho que vai colaborar bastante com o Botafogo. Isso não é ruim, tá? Porque o Botafogo não teria acesso a esse nível de jogadores, não fosse essa situação. Mas é interessante entender que ele funciona aqui como um pré-estágio, um estágio desses jogadores antes de chegarem ao futebol europeu. E, importante para o Botafogo que, no momento que eles saírem, outros do mesmo nível possam chegar. É, tem esse trunfo, né, professor? Se mantiver a roda da reposição, tá ótimo. E o lado bom e o lado ruim. O lado ruim é que, pô, o cara começa a empolgar, de repente ajuda o Botafogo. É, mas aí... Aí, quando começa, vai embora. Lado ruim. Lado bom, jogador desse nível. Se tiver reposição... De repente, chegam outros. Isso você está dizendo. Isso nem é novidade no futebol brasileiro, num esquema diferente, é certo. Mas a Pabalate fazia isso com o Palmeiras. A Pabalate montava times quase inteiros do Palmeiras. E um melhor que o outro. E passava, o jogador passava, chegava outro com reposição. Ah, normal. Agora, é difícil... O torcedor do Palmeiras não foi feliz naquela época? Muito feliz. Agora, o problema é achar gente à altura, né? Porque o Almada, por exemplo, é uma grande promessa do futebol sul-americano e mundial. Você achar jogadores nesse nível também não é tão fácil. Mas muito melhor do que o Botafogo que a gente conhecia antes. Eu não vejo problema, não. E jogadores... Quantos meses ficou o Luizito Soares no Grêmio? Um ano. E nesse caso... Foi bom? E nesse caso do Botafogo, jogadores jovens. Claro que quando ele saiu foi uma frustração. E até agora o Grêmio tentando achar um substituto à altura. Mas naquele tempo que ele ficou lá não foi bom? Por muito pouco o Grêmio não foi campeão brasileiro. É só você comparar as condições que esses clubes teriam de trazer no velho modelo associativo. Eles não teriam condição nenhuma de ter esse lucro técnico, né? Não, mas você olhar o time do Botafogo de três anos atrás. Salto enorme. Um salto enorme. Acho que, assim, o Botafogo tem como trunfo aí o Grupo Eagle. E para atrair esses grandes jogadores com o mercado de Europa, o Almado e o Luiz Henrique, você pode trazer, deixa ele no Botafogo por um tempo e depois leva. Você pode ir para uma discussão mais ampla se isso é correto ou não. Do ponto de vista do que o Botafogo arrecada e do que ele acaba investindo ou usufruindo dessa manobra que o técnico acaba fazendo, se utilizando ali do Grupo Eagle. O impacto técnico é brutal. Acho que é um projeto ambicioso. É um projeto, principalmente, acho que depois de tudo que aconteceu no ano passado, o Texto veio com mais peso ainda para levantar a taça, valorizar os seus ativos, valorizar o seu clube. Isso também é muito importante. E só para tocar no Matheus Martins... É que a gente acabou passando por ele, né? É, assim, acho que é um jogador que pode ajudar. Eu acho até que o Botafogo, ele poderia buscar alguém para jogar mais pela direita também, porque ele é mais um ponta pela esquerda. Ele pode até jogar pela direita também. Já jogou até com nove de movimentação. Acho que é um jogador que chega para contribuir muito, assim. Ele apareceu com uma grande promessa no Fluminense. Foi muito bem no Fluminense. Foi bem, veloz, habilidoso. Mais um nome para trazer um leque de opções, assim, sensacional para o Arthur Jorge. Se você for pensar meio para frente, olha, o Botafogo tem opções que outros clubes não têm. Do ponto de vista de número, quantidade e qualidade, é impressionante. Você, especificamente, Eugênio, desde o ano passado, quando houve a derrocada, a queda do Botafogo, você sempre destacou que o Botafogo pecou em não ter ido ao mercado no meio do ano, lembra? Um dos problemas. Foram vários outros, né? Pelo jeito, o Textor detectou esse problema aí, porque essa janela agora desse ano está totalmente diferente. Agora, essa pergunta aí, tem projeto mais ambicioso do futebol brasileiro? O Anjo Azul responderia, e o Cruzeiro joga vôlei? É, mas não tem esse nível de investimento. O Cruzeiro joga vôlei, na verdade. Joga, ele joga bem. Ele joga bem. Ele ganha títulos. Mas não tem esse porte de investimento, o que o Botafogo está fazendo. Ano passado, o Botafogo cometeu um desses... Pôs a mão no bolso, o Cruzeiro forte também, hein? Pois, mas não nesse nível. Para pagar 20 milhões de euros? Não nesse nível. O Botafogo, contratando o Vagianides, ou quem sabe um zagueiro que esteja chegando, vai se aproximar de 400 milhões de reais em contratações no ano de 24. 400 milhões de reais. Isso é o valor da SAF do Botafogo. Esse é o valor da SAF do Botafogo. Ou seja, eu tenho um Textor só esse ano, que deveria colocar aí 100 milhões de aporte, para investir no clube, no time. Ele está botando quase 400 milhões. Pô, Cruzeiro, dá nem para o cheiro. É a importação de um clube europeu. O Botafogo é... Por conta do Grupo Eagle, o Textor tem esse trunfo para conseguir fortalecer o Botafogo. Eu vou te falar, tem muita piada, né? Clube satélite, né? Na internet. Estou usando o Botafogo, ele não está nem aí. Ah, beleza. O Almada vai ficar até o final do ano? Beleza. Vou ter o privilégio de ter o Almada até o final do ano. Está sendo considerado o melhor jogador das Olimpíadas até agora. E vai ser importantíssimo, porque vem aí esse duelo forte de Libertadores, depois se passar outros duelos tão fortes ou mais fortes ainda... E o Botafogo segue na luta pelo título do brasileiro, né? Em seis meses você tem a possibilidade de ficar eternizado em um clube ou não? É para mudar a patamar. É, a Copa do Brasil está aí na disputa com o Bahia. Então é para fazer um segundo semestre muito forte. Sim, Abel, ano passado foi um dos erros do Botafogo. Foram vários erros, uma soma de erros, né? É como a queda de avião. O avião não cai só por um problema. Cai por vários. E o Botafogo caiu por vários problemas. Um deles foi que ele não se reforçou no meio do ano. Teve contratações pontuais. Até o Bastos chegou ano passado no segundo semestre, mas praticamente não jogou. O Diego Costa chegou para o lugar do Tiquinho, acabou que não deu certo, a coisa não funcionou. Mas esse ano não. E a gente está vendo o impacto imediato que as contratações de meio de ano já fizeram nos clubes que conseguiram trazer jogadores rapidamente. Porque a janela continua aberta, outros podem chegar. Mas ficou muito claro que alguns jogadores... Vou dar um exemplo só aqui ao Thiago Silva do Fluminense. O impacto foi imediato. O time melhorou de rendimento muito nitidamente. Agora, nessa janela atual, está todo mundo se mexendo. Menos o clube mais poderoso em termos de elenco. O Flamengo até agora não contratou. Para quê? O Tito falou que vem, né? Para quê? Vem, mas até agora não contratou. Vem o Sport Center. Nós voltamos na segunda-feira. Acabou? O Botafogo tem prazo curto para contratar um novo zagueiro para reforçar o elenco no segundo semestre de 24. Segundo o site GE, o clube trabalha para que o novo reforço seja contratado a tempo do confronto das oitavas de final da Libertadores da América contra o Palmeiras. O prazo para envio da lista de alterações na Comebol é até a próxima sexta-feira, dia 9 de agosto. Ou seja, mais uma semana. Estamos no dia 2. Em uma semana, o Botafogo tem que ter um zagueiro aqui, já bidado. O clube terá até o dia 12, às 14 horas, para regularizar o reforço que chegará para elevar o nível do sistema defensivo. Savarino e Tiquinho Soares não viajam para a Goiânia, mas Matheus Martins e Marçal são novidades. Tiquinho Soares e Savarino desfalcam o Botafogo contra o Atlético Goianiense. Matheus Martins e Marçal viajam. O Botafogo não terá Tiquinho Soares com dores no joelho e Savarino com dores musculares no jogo contra o Atlético Goianiense neste sábado 3 do 8, às 20 horas, em Goiânia, pela 21ª rodada do Campo Brasileiro 2024, informou o GE.globo. Por outro lado, o atacante Matheus Martins viajou com a delegação e pode estrear. Além disso, o lateral esquerdo Marçal também está à disposição após ser desfalque contra o Bahia no Newton Santos. De acordo com a reportagem, o técnico Arthur Jorge deve poupar jogadores mais desgastados da partida deste sábado em virtude da Copa do Brasil. Na próxima quarta, o Botafogo decide uma vaga nas quartas de final contra o Bahia em Salvador. Provável escalação do Botafogo segundo o GE seria de John, Darman Soares ou Matheus Ponte, Bastos ou Lucas Halter, Alexander Barbosa e Marçal ou Cuiabano, Barbosa ou Alain, no caso Danilo Barbosa, né, ou Alain, Marlon Freitas, Tietchê, Luiz Henrique ou Oscar Romero, Igor Jesus e Carlos Alberto ou Matheus Martins. Bom, pessoal, é isso. O Botafogo viajou para a Goiânia e vai encarar hoje o Atlético Goianiense às 20h, né, lá de Goiânia, no estádio, não sei o que é, a Cioli, né, não me lembro. É revoltante a questão dos ingressos, né, R$300,00 inteira e R$150,00, não tem nenhum tipo de cabimento isso. Fizeram com o Vasco também, mas o Atlético Goianiense está adotando uma política de ingressos muito covarde, muito canalha com os adversários, com os rivais, coisa que não tem sido feito com eles, né, nos estádios que eles vão visitar. O Botafogo, aí voltando a falar do campo e bola, o Botafogo vai sim poupar muitos jogadores. Eu, né, iria com o John. Na verdade, eu até pouparia o John, eu iria testando o Raul, que não teve até agora sua chance de provar a capacidade. Dizem que é um bom goleiro, se destacou muito no Campeonato Gaúcho esse ano. Eu iria com o Raul, iria sim, com a saída inteira reserva. Tudo bem que não dá pra colocar todo mundo, porque tem um zagueiro só à disposição, que o Arthur Jorge confia. Mas eu iria com a saída toda reserva. Voltaria até o Danilo Barbosa na zaga ali, junto com o Halter. Seria lá o Matheus Ponte, Halter, Danilo Barbosa e o Marçal. No meio, iria a Djalã, junto com o Tietê. Mais à frente, colocaria como meia central o Romero. Aí sim, abriria nas pontas. Já o Matheus Martins, sim, com o Carlos Alberto e o Igor Jesus. Mais à frente. Ah, mas quem seria o ponta esquerda, se ambos são ponta esquerda? Cara, reveza. O Luiz Henrique e o Junior Santos são ambos ponta direita. E jogaram ambos, às vezes um invertia pra esquerda, o outro na direita, às vezes trocava um com o outro. Então bota lá, bota dois pontas esquerdas, um deslocado pra direita, e eles se revezando durante o jogo. Tudo certo. O Matheus Martins já jogou de ponta direita já algumas vezes. Joga também centralizado. Então, eu colocaria o ataque com esses três. Seria um ataque bem móvel, bem veloz. E é mais que o suficiente pra ganhar do Atlético Goianiense, que é o lanterno do campeonato, e voltar à liderança do Brasileirão. É, eu fico por aqui, pessoal. Se você tá aqui até agora, por favor, dá um like no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações, comenta aqui também o que você achou do conteúdo, e manda o link pra amigos que não conhecem o canal ainda, pra eles fortalecerem o nosso conteúdo, o nosso engajamento, e espalhar pra mais pessoas as notícias do fogão. Eu sou o Rafael, fico por aqui, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho